Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz Alviverde, a voz de todo torcedor palmeirense pra mais um vídeo aqui no PVA com grandes notícias aí da sociedade exporretiva Palmeiras pra você torcedor sempre com todas as atualizações ali do verdão pra você. Vamos tá falando nesse vídeo sobre Gabriel Jesus, é glória, glória, aleluia, Gabriel Jesus, fala dele hoje aí, vamos tá repercutindo a fala de Gabriel Jesus, ex-zagueiro da sociedade exporretiva Palmeiras regressando ao futebol brasileiro, quem será esse ex-zagueiro do Palmeiras que está regressando ao futebol brasileiro, é, como que o Abel Ferreira, porcão, é, vai montar o time pra enfrentar o time do São Lourenço pela estreia da Copa Libertadores da América, será que vai me isso? Tem aqui, Palmeiras já deve, já tá na Argentina já, torcedor palmeirense, beleza? Vamos tá falando também sobre a venda de ingressos para Palmeiras e Santos, a grande final do campeonato paulista de futebol dois mil e vinte e quatro e muita grana, torcedor, muita grana pelo jovem da base da sociedade esportiva Palmeiras. Então, bora lá, só que antes de passar tudo isso pra vocês, vou pedir pra você que faz parte, ah, porcão, da torcida canta e vibra, ah, como você faz a diferença, sabe como? Deixando o dedo no like aqui pro Danilão do PVA, se caiu de paraquedas, aproveita, se inscreva no canal, fortaleça o trabalho da mídia palestrina, beleza? Seu like é de suma importância aí pro YouTube entregar esse vídeo pro maior número número de porcos possíveis ali. Então, e o like é gratuito, não custa nada, chega no vídeo, já deixa o like. E se caiu de paraquedas, aproveita aí e também se inscreva pra gente bater esses nove mil inscritos, que tá de rosca bater esses nove mil inscritos aqui no portal da Voz ao Viverde. Bom, primeiro então pra gente, as falas de Gabriel Jesus, ele deu uma entrevista ali, é pro Fred, né, do canal Desimpedidos, o nosso querido, glória, glória, aleluia, Gabriel Jesus, falando que se tivesse uma final, é, entre Palmeiras e o time que ele vem atuando, ou seja, o Arsenal, né, o Gabriel Jesus ali faria um gol contra pro Palmeiras ganhar de um a zero, estaria de bom tamanho. O que que cê acha aí dessa fala aí do Gabriel Jesus pro Fred, do Desimpedidos ali, falando, e pra mim mostra que realmente, sei não, hein, Gabriel Jesus ama muito a sociedade esportiva Palmeiras. Fazer gol contra em final de Mundial, é lógico, que ele falou em tom de brincadeira, né, mas seria sensacional, pensou uma final entre o Palmeiras e a Arsenal hoje ali, o time onde o Gabriel Jesus joga, é, e ele faz um gol contra e vai pra torcida do Palmeiras lá comemorar, brincadeira, hein. Deixa aqui nos comentários o que que você achou aí da fala do Gabriel Jesus, torcedor palmeirense, é, e tem zagueiro aí que jogou no Palmeiras de 2016 a 2017, voltando para o futebol brasileiro, mas o destino dele não é a sociedade esportiva Palmeiras aí, porque, ué, ele está indo pro Grêmio, é o zagueiro aí, ó, foi muito bem, dupla de zaga com o Vitor Hugo em 2016 e 2017, campeão brasileiro no dia 16 com a sociedade esportiva Palmeiras, o R Mina aí fecha, fecha com o Grêmio Futebol Clube, tá, o R Mina chegará ao Grêmio ali, agora na abertura da janela de transferências aí no meio do ano, então a R Mina aí já fechou com o Grêmio. Quero saber de você, a gente sempre trouxe aqui no Cafézinho algumas situações sobre o R Mina, né, jogadorzaço, cara, um dos grandes zagueiros ali que vestiu a camisa do Palmeiras, apesar por pouco tempo, né, jogador que chega sempre na área, sempre fazia os seus gols, tinha as dancinhas lá do R Mina, né, mas a gente pegava um histórico dele aqui com muita lesão, né, muita lesão aí do jogador R Mina, foi pro Everton, jogou em outros times aí no futebol europeu, mas tá voltando para o Grêmio. O que que você acha, torcedor palmeirense, será que seria uma boa o R Mina voltar pra sociedade esportiva Palmeiras? Sei que é difícil agora, porque ele já está fechado com o Grêmio de futebol Porto Alegrense, tá bom? Então, Mina aí, no meio do ano, será jogador do Grêmio, torcedor palmeirense. Eu quero saber de você, o que que você acha aí do R Mina, hein? Deixa aqui nos comentários, ajuda a gente aí. Ó, vou lembrar você também, torcedor palmeirense, o seguinte, tá? A plataforma aí do YouTube não tá entregando muito conteúdo aí de Palmeiras, não é só do PVA não, é no geral. Então, toda a forma de engajamento é muito importante pra gente, tá? O like, o dislike também, se deixar o dislike, a gente sempre pede pra deixar nos comentários ali o motivo que deixou o dislike, pra gente sempre tentar melhorar o nosso conteúdo. Sempre deixar comentário ali também, pra ver se o YouTube entrega um pouquinho mais, tá bom? Bom, torcedor palmeirense, é amanhã, hein? Amanhã, o Verdão estreia na Copa Libertadores dois mil e vinte e quatro na fase de grupos, buscando o seu tetracampeonato, é a obsessão, é a Libertadores da América, é a glória eterna, e o Palmeiras vai à Argentina enfrentar o São Lourenço. O Palmeiras que treinou hoje na parte da manhã, né? Esse vídeo a gente tá gravando aqui no finalzinho da tarde de terça-feira, tá? Já está na Argentina esse horário, tá? E o Palmeiras ali, vinte e uma e trinta, tá? Amanhã, RGT de televisão passará a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores da América. E é o possível Palmeiras pra enfrentar esse time do São Lourenço, o time do Papa, né? Torcedor palmeirense, o São Lourenço é o time do Papa, pra quem não sabe, então aí o time do Papa já tá benzendo o São Lourenço lá, que bens a sociedade esportiva, o Palmeiras também, né? Pra gente fazer um bom jogo. Como que o Abel vai? Vai com o titular, com o time reserva, com o time misto. Bom, eu tenho um provável Palmeiras pra trazer pra vocês aqui, e a informação que eu tinha, dá até eu antes de gravar o vídeo, Rafael Veiga e Hendrik não viajariam para a Argentina, tá? Então vou trazer um provável Palmeiras que a gente tem aqui, ó. Esse provável Palmeiras é com o Marcelo Lomba, o Garcia, Gustavo Gomes, o Naves ou o Luan, o Vanderlan ou o Caio Paulista, Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino, Lázaro, Breno Lopes ou Estevam e o Rony Rútico no comando de ataque. É um time hoje reservaço aí da sociedade esportiva do Palmeiras. Nem o Everton tá aí nesse time titular e sim tá o Marcelo Lomba. E Gustavo Gomes deve sim entrar nesse jogo, tá? Já tá voltando de lesão, ficou no banco de reservas contra o Novo Horizontino, na primeira final contra o Santos, esse deve ter uma oportunidade sim, tá? Eu não entendi o Gabriel Menino ali no meio, tá? Mas é uma função que ele consegue fazer ali também. E aí também a dúvida ali, Estevam e Breno Lopes, hein? Quero saber, hein? Estreia de Libertadores, torcedor palmeirense. Breno Lopes ou Estevam ali? Breno Lopes ali, gol de Libertadores de final. E Estevam, o menino da categoria de base aí, que veio arrebentando também com a camisa do nosso Palmeiras, beleza? E outro aí também é o Rômulo, né? Tá liberado ali pra fazer esse jogo ali de estreia também. Aí será que o Abel vai colocar o Rômulo de titular ou não? Essa também é um questionamento que o torcedor palmeirense vem fazendo, tá bom? Então tá aí, é amanhã, hein? Estreia de Libertadores amanhã, programação completa no portal da Voz ao Viver de desde manhã até a noite ali com tudo de São Lourenço e Palmeiras. Estreia do Verdão na Copa Libertadores da América, tá bom? Bom, Libertadores tá aí, mas o que também tá aí, torcedor palmeirense, é a final do Paulistão 2024. Palmeiras perde pro Santos o primeiro jogo de 1x0 e amanhã serão, vai começar a ser vendido os ingressos aí que serão mais caros para a final do Paulistão. A gente até fez um vídeo ali, pelo que eu ouvi que a diretoria manteria os valores do ingresso aí da semifinal contra o Novo Horizontino, que estavam de 160 a 240, mas teve um aumento gigantesco o torcedor palmeirense aí nos valores de ingresso para essa final, tá? Amanhã, amanhã, dia vim, dia 3 de abril, às 10 horas, começa a pré-venda para sócios avantes, tá? E aí vai por 48 horas essa pré-venda ali para só sócios avantes comprar ingresso para a final. Lembrando que tem os seus planos avantes, tem os seus descontos ali para cada plano, tá bom? Opcional, tem gente que consegue pegar até ingresso 100% gratuito ali com o plano avante que possui, tá? Mas os valores estão assustando mesmo o torcedor palmeirense, até quando eu vi esses valores, me assustou porque eu tava pensando aí no jogo, mas complicado agora, hein? Gol Norte, torcedor palmeirense, 240 reais, 240 reais, gol Norte ali, e o ingresso mais caro é na Central Oeste aí, a 500 reais, torcedor palmeirense, 240, o mais barato e 500 conto. É a final do Campeonato Paulista, a gente sabe disso, é um jogo ali diferenciado, mas muito, mas muito acima aí do que a gente vinha pagando, né? 160 reais que foi cobrado contra o Novo Horizontino, eu acho que se tivesse mantido pelo menos no Gol, um valor aí de 180, né? 180 ali no Gol Norte para o final e até 400 reais, né? No setor mais caro, até pensei em ser viável, mas é muito mais caro que vinha sendo cobrado aí. Eu não sei se o Palmeiras tá cobrando esses valores realmente também, porque teve um prejuízo ali de não jogar no Allianz Parque por muitos jogos ali, né? Então, ingressos amanhã começarão a ser comercializados no ingressospalmeiras.com, torcedor palmeirense. Bom, e pra tá encerrando esse vídeo aqui, muito dinheiro torcedor palmeirense, é, a gente falou aí que o menino pode até jogar amanhã ali como titular o Estevam e um tabloide espanhol ali falou que o time aí do Manchester United, é, da Inglaterra, né? A gente faz aqueles negócios de boatinho, né? Tabloide espanhol falando do time da Inglaterra que o Manchester United pagaria até 90 milhões de euros pelo Estevam, é o Messinho, torcedor palmeirense. Hoje aí, se você for converter isso aí em termos, daria 500 milhões de reais. Seria a negociação mais cara da história do futebol brasileiro e a mais cara aí do Palmeiras em toda a sua história. O que você acha ali, torcedor palmeirense? Se chegar essa bolada aqui pra levar o Estevam, o menino tem 16 anos, hein? E poucas participações na temporada aí, 2024, com a camisa do Palmeiras. Será se pinta essa grana? O Palmeiras vende 90 milhões. Lembrando que a multa dele, recisória, tá em torno aí de 60 milhões, torcedor. Então, notícia aí do tabloide espanhol, que o Manchester United tem interesse de comprar o menino Estevam. E quem não teria, né? É muito dinheiro e é um craque. Esse menino joga muita bola, tá bom, torcedor palmeirense? Bom, é isso que o Danilão quis trazer pra vocês hoje aqui, nesse vídeo. Novamente, quem ficou até o final, deixa o like, sempre pra fortalecer, se inscreva no canal. Lembrando que amanhã, 10h20 da manhã, manhã palestrina, nossa live da parte da manhã, com todas as notícias do Palmeiras já projetando o verdão contra esse confronto contra o Solorense pela Copa Libertadores da América. De tarde, cafezinho, também, 15h, com as notícias da tarde. Pré-jogo e o pós-jogo também, aqui, depois da partida, tá bom? Muito obrigado e, como eu sempre digo, a porcão, no final dos meus vídeos e das minhas lives, avante! Mais muito avante! Palestra! Valeu! Fui! Fui!